Fala aí galera, estamos de volta com mais outro vídeo de Fortnite aqui pra vocês E estamos de volta com o reset que aconteceu agora pro item shop Vamos dar uma olhada pra ver que itens que estão pra vender agora Começando do mais barato, temos o Emote Face Palm Por 200 V-Bucks Temos o Glider Modern, que é o moderno Glider Por 500 V-Bucks Temos a Bota de Neve Skiboo por 800 Também temos o Circuit Breaker, esse daqui eu tenho, não sei na verdade quanto que ele vale, acho que é 1200 se não me engano E também temos o Bright Bomber Sei que muitas pessoas compraram esse skin também quando estavam pra vender Também por 1200 Temos o Emote Fresh Temos o Emote Fresh Mas está de volta, pra quem não comprou ainda Por 2000 V-Bucks Mochilinha Pazinha Mini E está aí Mas isso aí galera, estamos de volta Em 24 horas Com mais outro vídeo pra vocês Com o reset do item shop Até a próxima galera, valeu!